Olá, tudo bem contigo? Aqui é o professor José da Matemática, do canal Matemática Boa, tá bom? Nós vamos estar resolvendo duas questões de concurso público, tá? Nós estamos resolvendo uma bateria de várias questões de concurso público, todo vídeo tem duas questões, tá? Então fique nos acompanhando aí, tá? Se quiser aí nos enviar questões para nós resolvermos, tá bom? Eu vou deixar lá na... vou colocar aqui também o meu e-mail daqui a pouco, tá? E você envia questões aí, provas, né? Eu quero uma prova aí completa aí para a gente estar resolvendo aí no YouTube. Renato comprou uma motocicleta de seu colega em 24 parcelas de R$380,00. Quanto ele irá pagar ao total pela motocicleta? É uma questão aí de operações numéricas, tá bom? Matemática básica aí para concurso público, tá bom? Tá, então como nós vamos resolver isso aqui, né? Vamos tomar o R$380,00, tá bom? E vamos multiplicar por 24, né? Vamos multiplicar aí por 24, tá bom? Então, ó, 4 vezes 0 é 0, 4 vezes 8, 32, vão 3, né? 4 vezes 3, 12 com 3, 15, isso aqui é um 15, tá bom? Aí você deixa uma... para o próximo número, deixa um espaçozinho aqui, né? Vamos fazer. 2 vezes 0, 0, 2 vezes 8, 16, vai 1 agora. 2 vezes 3, 6 com 7. Somando agora, aqui fica 0, aqui fica 2, né? 5 mais 6, 11, né? Aí vai 1. 1 mais 1, 2, mais 7, dá 9. 9.120, tá bom? Vamos aí resolver. Deixa aquele like aí para a gente, para deixar o professor José feliz da vida, né? Eu já estou feliz por você estar assistindo. Vou ficar mais feliz se você deixar aquele like aí todo especial para nós, tá? Um condomínio tem 8 quadras retangulares, todas iguais, medindo 26 metros de comprimento por 12 metros de largura. Um agente vistoriou todas e, para escrever seu relatório de trabalho, deverá apontar a metragem quadrada de cada uma das quadras do condomínio. A metragem de cada quadra em metros quadrados é igual a quanto, tá bom? Nós vamos fazer o seguinte, o desenho. Tá aí, ó. Ela tem 26 metros por 12, tá bom? Então, a metragem quadrada, né? A área, a área de um retângulo, você vai fazer base vezes comprimento. Ou, nesse caso aqui, a gente pode estar fazendo o comprimento vezes a altura. 26 vezes 12, né? Vai dar aí um total de 312. 312, tá, pessoal? Ficou aqui a letra E, né? Então, é uma questão que cai bastante em concurso público. Tá bom? A ideia nossa aqui é estar resolvendo... Sempre estar fazendo 3 vídeos por dia agora. Vamos ver se a gente vai aguentar a semana fazer 3 vídeos por dia, tá bom? Cada um com duas questões. E eu vou deixar conforme eu prometi aqui, tá bom? Bom, envia para nós lá uma prova que você quer que nós resolvamos aí no YouTube, tá? Quem sabe, não vou prometer pelo tempo, a gente resolve essa prova aí para você, tá bom? Então, coloca aí o seu nome, a cidade que você está nos assistindo, né? A cidade que você mora, que está assistindo o nosso vídeo, tá? Saiba que o Senhor Jesus morreu ali na cruz por cada um de nós, né? Por cada um de nossa família e que Deus tem um projeto, né? Um projeto todo especial para a sua vida, né? Não pense, às vezes a gente pensa em fazer alguma coisa pela dificuldade do dia a dia, às vezes a gente toma decisões erradas, mas sempre peça a Deus, né? Para te auxiliar antes de você tomar uma decisão importante para que a bênção de Deus, né? Esteja aí na sua vida. Um abraço, até o próximo vídeo. Fique todos com Deus.